Olá, eu sou o Capovilla Júnior e apresento o canal 80 Show, sejam todos bem-vindos. Aproveita você aí agora e se inscreve no canal, assista esse vídeo até o final. Se você não gostar, se desinscreve, é tudo de graça. Ah, essa brincadeira era realmente uma das melhores da época. Descer uma ladeira de preferência asfaltada com seu carrinho feito de madeira pregada e rodinha de roda-mã era realmente muito divertido. Inclusive apostando corrida com outros meninos. Quem vencia? A glória! A fama! Sucesso! Só que não. Geralmente se acabava todo falado. E o pior ainda estava por vir, que era ter que passar mentiolate. Ardia mais que fregar a cebola no zóio. Mas se bobear, o dia seguinte estava lá, a mesma molecada se rolando de novo. Ô tempinho bom! Criado em 1973, o Ferrorama é um trenzinho elétrico fabricado pela Estrela, que fez muito sucesso nas décadas de 70 e principalmente na década de 80. O brinquedo mexia com a imaginação não só das crianças, mas dos adultos também. Realize para o seu filho o sonho que você sempre teve. Lanzado no Brasil pela Estrela em 1977, Falco rompeu a barreira do preconceito, que determinava que brincar de boneco ou boneca era coisa de menina. O boneco atingiu a marca de mais de 1 milhão de unidades vendidas. Mas para isso acontecer, o boneco deveria ser forte e possuir cicatrizes que revelassem seu espírito de aventura e sua coragem. O que funcionou muito bem, pois além dessas características, tinha uma infinidade de acessórios para as aventuras imaginárias da molecada. Fica com o trechinho do comercial da época. O cubo mágico foi criado pelo escultor e professor Erno Ruiz. Rubik, em maio de 1974, e de lá para cá se tornou uma febre mundial. Praticamente todo mundo tinha um, mas poucos conseguiam resolver o desafio. Não é por menos, né? Existiam mais de 40 quatrilhões de combinações possíveis para poder resolver o brinquedo. É, mas sabiam que o cubo mágico já foi estrela de cinema? Pois é. No filme A Procura da Felicidade, de 2006, o personagem principal interpretado por Will Smith consegue um emprego após impressionar um executivo resolvendo o cubo mágico em pouco tempo. Mas apesar da dificuldade que o brinquedo apresenta, tem gente que tem a maior facilidade para resolver. Tipo esse aí. Nem olha para o cubo. Que que é isso? Olha só. Bom mesmo, hein? Então, mas você quer se impressionar? Olha essa criança de 3 aninhos. Morreu de inveja, né? É, pois é. Eu também. Pois bem, era esse aqui. Aquapley era o nome dele. Então, presta atenção. Era esse recipiente plástico transparente que cheio de água. Falei para vocês. Água. Se transformava na diversão de dezenas de garotas e garotos. Depois de cheio era só apertar esse botão aqui. A mágica acontecia. Os primeiros lançados eram esses aqui. De argolas coloridas. Que era para encaixar nesses pauzinhos aqui. Meio transparente. Quase não dava para ver. Tipo aqueles brinquedos lá de parque de diversão. O sucesso do brinquedo foi tanto enrotado. É que a estrela, a fábrica de brinquedo que lançou o Aquapley. Se viu obrigada a lançar novos modelos. E acertou de novo. Esse aqui é lançado para duas crianças que brincavam juntos. E o mais legal. Dava para fazer até campeonato com esses de futebol. Depois ainda saíram vários modelos de Aquapley. Para todos os gostos. Para todas as crianças e todos os adultos também. Tem época adulto também brincava com brinquedinho. Não tinha essa vergonha não. Era muito divertido. Meus pequenos gafanhotos. Não esqueçam de compartilhar, curtir e se inscrever aqui no canal. Isso para o YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo. Dar mais relevância para o nosso canal. E a gente poder levar diversão e nostalgia para mais e mais gente. Nesse mundão grandão aí fora. Tá bom? Obrigado!